A paz de Deus com todos. Vamos louvar a Deus com bastante alegria. Acompanhe na comunhão. Vem do céu alegre som, salvação, salvação. Só em Cristo há perdão, salvação, salvação. Paz e graça proclamar vão os servos do Senhor. Pelo ar, por terra e mar, salvação, salvação. Anunciemos sem cessar, salvação, salvação. Que alegria em pensar, salvação, salvação. Só o sangue de Jesus derramado sobre a cruz. Dá ao pobre pecador salvação, salvação. Do pecado e maldição, salva estou, salva estou. Recebi de Deus perdão. Salvo estou, salvo estou. Mesmo a hora de expirar, Sentirei a salvação, pois no céu vou habitar. Salvo estou, salvo estou. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente. Salvo estou, salva luz. Salvo estou, salvo.